Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético, dia de um jogo importantíssimo contra o Vitória. E quem falar que não está nervoso pra esse confronto direto pode ter certeza que tá mentindo, porque apesar de achar que o Atlético tem boas chances no jogo, sempre rola aquela puguinha atrás da orelha, né? Pô, será que a gente vai repetir a atuação contra o Cruzeiro? Será que o clima não tá leve demais pra situação que a gente ainda se encontra? Será que a gente ainda não precisa de um pouquinho mais de um cenário de pressão pra gente ter um Atlético atento, um Atlético competitivo de 90 minutos? Enfim, 16h30 da tarde a gente vai estar ao vivo aqui no canal pra assistir o jogo junto. Fica o convite pra vocês assistirem com a gente e a gente tirar todo esse tipo de dúvida em relação ao que o Atlético vai aprontar contra a equipe do Vitória. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, porque o assunto agora é dupla de ataque. E o dupla de ataque é um assunto que o torcedor do Atlético, ele entende muito bem, né? Se pensar rapidamente, me vem na cabeça, por exemplo, Rony e Marco Ruben, dá pra considerar uma boa dupla? Talvez a última dupla de ataque recente que o Atlético teve como dupla, dupla mesmo? Aí você vai pra Cirino e Ederson, aí você vai pra Washington e Dagoberto, dois jogadores que não perpetuaram a história, mas enquanto estavam juntos foram muito bem, o próprio Washington e Denis Martins. Acho que dá pra falar de Kleber e Alex Mineiro, a dupla campeã brasileira. Dá pra falar de Paulo, Rink e Oseias, uma dupla muito importante pra história do clube. Então o torcedor do Atlético, ele tá acostumado. Eu vejo, inclusive, muitos torcedores do Atlético pedindo um esquema com dois atacantes exatamente por esse histórico favorável que existe no clube. Eu não vou falar que é uma dupla, até porque, primeiro, jogaram muito pouco e a gente sabe que a gente joga num trio de ataque. Mas se você for parar pra pensar, a sintonia do Pablo com a sintonia do Julimar é algo que é bem legal. Vamos voltar pra primeira rodada do Campeonato Brasileiro? A assistência do Julimar pra gol do Pablo. Aí a gente vai pro jogo contra o Vitória no primeiro turno. Corta a luz do Pablo pro gol do Julimar. Aí a gente vai pro último jogo contra o Cruzeiro. Assistência do Pablo pro gol do Julimar. Assistência do Julimar pro gol do Pablo. No final das contas, pra jogadores que jogaram pouco juntos, a gente teve pouco essa combinação ao longo da temporada de Pablo e Julimar, eu acho que dá pra dizer que existe um match muito claro entre os dois. E um match que, no momento que o Atlético precisa de gols, precisa ser explorado. O Atlético, nesse momento, ele só não tá numa condição mais tranquila na tabela porque é um dos piores ataques da competição. Eu tenho visto até vários comentários no canal credenciando muito mais a defesa do que o ataque, mas não é. A defesa tá entre as dez melhores, ou décima primeira ali, óbvio que conforme o Atlético vai tomando gol, vai caindo, mas ainda tá numa posição mediana. O ataque é um ataque de zona de rebaixamento. Então, assim, quando você tem o Pablo e quando você tem o Julimar, cara, se entendendo, né, porque a gente precisa levar em consideração que depois de cinco técnicos na temporada, cobrar algum jogo coletivo do Atlético, cobrar alguma inserção ali, uma interação ali, é muito difícil, porque os jogadores passaram por muitos técnicos, muitas ideias, muitos conceitos. Então, quando a gente tem isso ao natural, é muito legal e acho que a gente tem que explorar, como, por exemplo, tá acontecendo com o Eric e o Filipinho, os dois se entendendo ali. É um entendimento quase que automático. Aí você vai pro lado direito, pô, você tem um bom entendimento entre o Nicão e o Coelho. Então, acho que a formatação do time do Atlético talvez não seja uma formatação de planejamento, mas de um match, pô, muito importante, mas de um match quase que automático. Aí você vai pensar, pô, Thiago, mas por que Pablo e o Julimar acabam, pô, se entendendo também? Não é à toa. Eu acho que tem uma questão tática muito interessante dentro desse cenário que a gente traz aqui. O primeiro é em relação ao Pablo. O Pablo é um centroavante, o Pablo é o camisa 9, só que em muitos momentos é o Pablo saindo da área pra fazer o papel de garçom. E é um movimento que a gente sabe que o Pablo gosta de fazer, ele se sente confortável fazendo, ao ponto de, em muitos momentos, ser exagerado. Ao ponto de, em muitos momentos, a gente vê muito mais um Pablo saindo da área de forma ineficaz do que de maneira eficaz. Mas quando ele consegue acertar essa posição de playmaker, essa posição de, a gente brinca, de complexo de Harry Kane, o Pablo vai muito bem. Então, a gente já viu nessas trocas entre Pablo e Julimar, o Pablo dentro da área, que deveria ser a prioridade do Pablo. Deveria ser a zona onde o Pablo atua mais. E a gente já viu. E eu espero que contra o Vitória, que é a quarta pior defesa do campeonato, o Pablo esteja ali fazendo o papel dele de centroavante. O Pablo esteja ali fazendo o papel dele que a gente mais necessita, que é de botar a bola pra dentro. O Pablo teve um jejum muito grande. O Pablo ficou muitas e muitas e muitas partidas sem marcar gol. Mas quando o Pablo sai pra construir, e essas saídas, elas precisam ser pontuais, ele vai encontrar um jogador muito agressivo, um jogador muito objetivo. E eu acho que é por isso que esse entendimento, ele acontece de forma tão natural. O Julimar é o ponta do Atlético e mais procura o gol. O Julimar é o ponta do Atlético que mais vai em direção ao adversário. Muito mais que o Edio, muito mais do que o Canob. Então, o movimento, ele passa a ser coordenado a partir do momento que o Pablo sai, porque tem alguém entrando. Tem alguém ocupando esse espaço. O grande ponto é que quando o Pablo sai, e ninguém preenche. Mas o Julimar, que tem esse feeling de camisa 9, já jogou como camisa 9 ao longo da temporada, e não é à toa que nos últimos jogos que o Julimar marcou, o Atlético venceu no Campeonato Brasileiro, você tem um movimento coordenado, você tem um mecanismo coletivo de um Pablo potencializando o Julimar e de um Julimar potencializando o Pablo. Então, olha como não é à toa. Então, assim, contra o Vitória, desculpa, gente, precisei dar uma pausa pra ligar o ventilador que tá muito calor, mas contra o Vitória, eu espero que em muitos momentos você tenha a subida do esquível abrindo o campo de um lado, o coelho abrindo o campo do outro, e você tenha Nicão e o Julimar por dentro, mas Nicão se aproximando muito do Pablo, e em alguns momentos fazendo até uma dupla. Como, por exemplo, foi o gol que acontece contra o Vitória no primeiro turno. Que o zagueiro, ele marca o Pablo, tá visualizando o Pablo, o Pablo faz o corta-luz, o Julimar numa faixa central, como se fosse um segundo atacante. ele vai lá e crava. O Julimar é um jogador que eu gosto muito, cara, eu queria destacar o Julimar nesse vídeo, porque eu acho que o Julimar, ele, pô, me passa muito mais confiança começar o jogo com o Julimar do que ser o Julimar. Por causa dos gols, por causa da capacidade física, por causa da capacidade de duelar, de ganhar, pô, no mano a mano. É um jogador que tem um bom contra um, é um jogador que tem uma boa capacidade de se impor ali, tanto na profundidade, quanto trazendo o jogo pra dentro. Eu gosto muito dessa imprevisibilidade do Julimar, sabe? Eu gosto muito. No lance do primeiro gol, inclusive o gol do Pablo, você percebe que o Julimar pega a primeira bola, leva pro fundo. Ele induz o marcador fechar o fundo dele. Aí a bola circula, volta no Julimar. Ele traz pra dentro. Aí cruza e acerta o cruzamento, encontrando o Pablo no segundo palco. Então, assim, é um jogador que deixa um ponto de interrogação na cabeça do marcador. Por exemplo, se faz muitas comparações entre Julimar e Canobi, até porque é uma disputa natural ali na ponta esquerda do Atlético, eu vejo o Canobi como um jogador muito mais previsível quando vai pra esse um contra um. E acho que o Julimar, tendo o Nicão, que é um jogador que faz muito bem uma diagonal, não só deve, como tem que insistir, de pisar na área nas costas do lateral adversário. sabe? Acho que pode gerar muito perigo no gol do, 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 do Lucas Arcandio. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Lembra que daqui a pouco tem live e vai sair mais conteúdo aí. Vai sair mais conteúdo. Tchau. Tchau.